Bom dia! Olha só, tá onde? Tá na cozinha? Ouviu minha voz? Corre pra sala que o programa 4 estações começou. E antes de chamar o que a gente tem no programa hoje, eu tô aqui com o meu celular pra dizer pra você que... Olha o endereço aqui embaixo. Programa 4 estações e Cris Souza do Instagram. Olha, pega agora. Já pegou? Tô esperando. Não pegou ainda? Vou tomar até uma água aqui, olha só. Já pegou? Pois é, já deu tempo? Então, segue a gente. Sabe por quê? Porque a gente ama fazer o programa com a sua cara. E é dessa forma, entrando em contato conosco, dando sugestões, que a gente vai sempre trazer o melhor pra você que você tá pedindo. Hoje no programa tem Glauco Barros pra falar dessa etapa de 2020 da corrida lá em Interlagos. Também hoje aqui, um novo, né? Uma nova casa vindo de Santos, um novo empresário vindo de Santos pra Praia Grande pra trazer mais serviços. Hoje o Mohamed da Império dá um recado pra você. Ah, e aqui hoje também tem uma dica de estética pra você de saúde aí corporal imperdível. Corre, pega o café e já começou o programa. Fica comigo. E agora acompanha o bate-papo que eu tive com o Mohamed da Império. Roda, Diego! Hoje aqui no programa a gente tá falando com os parceiros, né? Quatro Estações é o parceiro do Glauco Barros e Mohamed da Império é parceiro do programa com as estações. Mas eu consegui aqui uma exclusiva com você, é isso mesmo? Eu tenho um pouco de vergonha. Ah, mas ó, eu costumo dizer que a vergonha passa na segunda frase. Isso é verdade. Não é verdade? Eu já tô me sentindo até mais à vontade. Porque falar daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente tem uma entrega, não é dificuldade, né? Não, não. E é uma coisa que eu faço com paixão. A gente já tá há muitos anos no ramo e é uma coisa que vem de berço, praticamente, né? É, você falou berço, né? São 25 anos, né? É, eu nasci no ramo. 25 anos eu atuo, né? Minha família já há 50 anos. Olha que bacana. Então, tá no sangue, tá no DNA. Tá, tá no DNA. Não sei fazer outra coisa. E aí eu vim perguntando, né, aqui pra o Mohamed, por que Praia Grande? Porque ele está todo esse tempo no ramo, mas Praia Grande ele chegou agora. Sim, chegamos com o pé direito. Na entrada da cidade? Na entrada da cidade. É uma cidade que tá crescendo muito, perto das outras da região é a que mais cresce. É a mais bonita, né? É verdade. É a mais bonita. Eu moro em outra cidade, mas é a mais bonita, não tenho o que falar. E, assim, sai apartamentos a todo instante aqui. É muitos empreendimentos sendo finalizados e levantando novos também a cada dia, né, que passa. E pro seu ramo é... É maravilhoso. É o que eu preciso, né? É o que eu preciso. E a gente fala muito na parceria, né, Mohamed e vocês chegaram agora. Nós já estamos há um tempo aqui na Praia Grande. O programa Quatro Estações, apesar de estar em toda a nossa região, a Praia Grande tem um carinho todo especial pelo programa. Nós temos muitos parceiros aqui, né, de Praia Grande, aonde a gente reside, aonde a gente grava. Enfim, e eu costumo dizer que a parceria, ela une pessoas, né? Você tá chegando agora, mas você já chegou aberto à parceria. Sim. É muito importante. A gente sozinho não faz nada, entendeu? Verdade. Nós necessitamos de amigos, parceiros, né, pessoas do bem que estão cercando a gente. Agradeço a você pela oportunidade que vocês estão nos dando também, né, de chegar aqui e tal e, pô, e dar o direito de uma entrevista. Isso é super importante, é gratificante. Imagina, isso é um prazer pra nós, né? Nós do programa Quatro Estações trabalhamos dessa forma. É um programa de família, né? A gente tem o nosso pilar na família. Trabalhamos entre família, assim como você. Então, eu acredito muito nisso. É lógico que existe determinado momento em que os filhos, eles vão indo, vão ramificando, mas eles trazem isso de berço. Então, é algo consolidado. Quando a gente fala da família, é disso que eu tô falando. É a base que nós temos lá de trás pra levar dessa forma, com respeito, com carinho, com muito amor, tudo que a gente for fazer pro próximo. Poxa, bacana. É a mesma forma que a gente visualiza os nossos métodos de trabalho, né? A gente trata o cliente como se ele fosse da nossa família, né? Então, tem todo um jeito de respeito com o cliente, com a mercadoria da pessoa. Muitos se tornam amigos particulares, né? É verdade. Então, assim, a marca Imperium, a gente já tá trabalhando ela há quatro anos no mercado. Então, nós temos unidades em Santos. E agora, vindo pra Praia Grande, com ênfase no planejado, né? Sim. Que é o foco da cidade, né? É verdade. É a cidade dos planejados. É, Praia Grande é realmente a cidade dos planejados. A gente já pensa no apartamento, comprou na planta, você já começa a planejar tudo. Inclusive, essa parte que aí vocês entram pra deixar a nossa casa lindíssima. É aquilo, né? Vocês fazem como se fossem pra vocês. Então, realmente, fica tudo muito lindo. Não, e convido vocês aí que puderem dar oportunidade de vir, conhecer o espaço. A gente tá refazendo ele pra ficar cada vez mais bonito, mais aconchegante, mais acolhedor, pra que vocês se sintam como se estivessem em casa. Sim. O endereço tá aqui, enquanto a gente tá falando. E sabe a parte boa que ele não falou? Aqui tem café com bolo. É, a Emine faz um cafezinho, serve um bolo pra gente. Ó, beijo, Emine. Ela não apareceu aqui. Quem sabe na próxima ela dá uma entrevista, né? Não, com certeza. Com certeza. Ela vai ficar um pimentão, né, mas... Mas o café com bolo dela, gente, não tem pra ninguém. É bacana, pode vir, gente. Ó, e se marcar agendamento com antecedência, pode ter certeza que vai encontrar pão de queijo, bolo, café, etc. Então tá aqui o endereço. Ó, agenda antes, fala assim, ó, tô indo aí, que com certeza tudo isso vai estar aqui pra você, além de levar o móvel lindo pra sua casa, tomar esse café, fazer essa amizade. E ó, e tem mais, hein? Pra quem é espectador de 4 estações, pode ter certeza. Só falar em 4 estações vai ganhar um brinde exclusivo da casa. Ai, gente, olha só, fiquei feliz agora. Então, não perde tempo, não. Mohamed, obrigada. Nada, Cris, muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. A oportunidade é nossa, de ter amigos e parceiros. Valeu, muito obrigado mesmo. E a vocês de casa, beijão. Pessoal, obrigado, hein? Parabéns, Mohamed, a toda a família pela longevidade nos negócios, né? E agora aqui na Praia Grande? Pra você que comprou seu apartamento, vem porque você viu ele falando. Eu vim no 4 estações. Meu Deus, tem coisa boa pra quem vim no 4 estações. Então, vem pra cá e aproveita essa oportunidade. Agora a gente tem comercial, diretor? Tem comercial? Hum, nossa, vendo? Tem comercial. Só que é rapidinho. Fica aí no sofá. Porque na sequência, nós teremos uma dica com a Isa. Aqui no Nauro, tem uma dica com a Isa. O Royal, você vai conhecer, desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. E com um atendimento personalizado. Coronel Rocha, nossa décima caminhada. Caminhar faz bem? Sim, Cris. Caminhar faz muito bem. Sim, nós temos a nossa décima edição da caminhada ecológica da Fortaleza Itaipu no dia 5 de abril. E as inscrições já estão abertas. Corram que as vagas são limitadas. São limitadas. A gente sempre enche a casa porque são 3 mil, é isso? Isso, expectativa de 3 mil pessoas nessa nossa caminhada. Então, você que está ouvindo a gente, vendo a gente caminhar, aqui a gente está lento, aqui eu vou até parar. Vamos dar uma paradinha para a gente conversar melhor? Porque assim, o que eu costumo dizer dessa caminhada é que ela não é só uma caminhada para que você faça um exercício físico, e sim um exercício mental. Sim, é uma excelente oportunidade também das pessoas desfrutarem da natureza que nós temos aqui na nossa Fortaleza Itaipu, e também conhecer o nosso belíssimo sítio histórico. Que é lindíssimo mesmo. Tem pessoas aqui da nossa região, inclusive da cidade, que não conhecem a Fortaleza Itaipu. Sim, então é um ponto turístico bastante conhecido, aqui de Praia Grande, e é uma excelente oportunidade para que todos conheçam aqui a nossa bela Fortaleza Itaipu. Olha só que bacana. E a Credilar, junto com o programa 4 Estações, está aqui hoje na Fortaleza, junto com o Coronel Rocha, para deixar esse recado para você. O que você está esperando? Vem caminhar com a gente, que caminhar faz bem. E aí, eu me escrevo como? Sim, as inscrições já estão abertas no site Ticket agora, e as inscrições são limitadas. Então, corram para que tenham essa oportunidade de participar com a gente no dia 5 de abril. Olha só, não perde tempo, não. Pegue esse endereço aqui, se inscreve e vem caminhar com a gente, porque caminhar faz bem e é muito importante. Sim, muito importante. Então, vamos fazer um convite? Sim, vamos fazer um convite. Vem caminhar com a gente. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma